DJs de impressão e gordo, vamos estremecer, agora! Vai começar o bagulho doido! Joga pra cima que vai começar o bagulho doido! Morada no sol, vai DJ! Vai começar! Vai DJ! Vai começar! Vai DJ! Retona na morada! Vai DJ! Vai ser! Então fogo no barco, então fogo no barco, então fogo no barco! Já passei desde! Tá na hora de fazer caqueado! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo! O DJ e gordo tão na área e o rock tá mil grau! DJ e gordo tão na área e o rock tá mil grau! Tá de bagulho! Vocês! Só os caras doidos joga a mão e dali sal! Sal, sal, sal e dali sal! Sal, sal, sal e dali sal! Sal, sal e dali sal! Sal e dali sal! Bora maninho que o bagulho tá doidão! E vem comigo, vem comigo, vem comigo! Fala Gordinho! Bora, bora, bora! Bora do caqueado, desguiado, caqueado! Goste como é que é! Goste como é que faz! Cadê o grito da torcida do Pai Sandu? Cadê o grito da minha torcida do Remo? Quem tá feliz com a vitória do Remo? Bota a mãozinha pra cima aí, ó! E o bora pra contagem assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1... Vai, vai, pô! Vai, vai, pô! Valeu! Bora, bora! Agora, agora, já! Espremecendo tudo! Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Gini e Gordo estão na área! E a referência e pressão tá aqui, ó! Joga a mãozinha pra cima! E faz a contagem assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1... Olha, e doido! Olha, e doido! Agora, bora! A bola é o do sol, né, querido? E sal, e sal! Sal, sal, e dá-lhe sal! Dá-lhe sal, dá-lhe sal! Sal, e dá-lhe sal! Joga o rapetão na pistola! Vai! Joga o rapetão na pistola! Novinha, 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 novinha Toma putaria, 3, 2, 1 É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Olha o bagulho, o doido tá no áudio de gorda, referência do Pará Vem comigo assim, Boninho Para no batidão, no batidão Para no batidão, no batidão, no batidão Vem comigo assim, ó Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Telefona, 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 telefona É só putaria, é só putaria DJ Henrique de P.O.S. pegou a moto E vai acelerando, acelerando, acelerando O bagulho doido tem Nome, a referência tá no ar Vai, já Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Agora, agora, já Agora, agora, embora, minha moral Só pra quem separou recentemente Faz assim, vá, senhor Sal Sal, 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 sal Isso, joga a mão pra cima Sal e dá-lhe sal Joga a mão e dá-lhe sal Eu quero ver, vai Sal, sal e dá-lhe sal Em todos meus pensamentos Oh, 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 oh É show referência Com gode de minha opressão Esse é o DJ Rodrigo de equipe 5 já chegou e já falou Tô na área Fora a melhor do poderinha O Leonardo de Oliveira, você, amigo Romulo de equipe 5 O mouse também tá na área O ídalo, abraço o ídalo E a minha texida, o sideral Amigo quadrado, o Juninho do Souza também tá na área Corazão, o Ninho, o Ninho Eu não te digo mentir Não pode esquecer do Vito, a Bélia, a Branca Toda a galera da Panelini fez aí, ó E meu parceiro, o Márcio da TV E aí, de Bonatti Bora, Márcio Bora, que o rock tá doido Eu morado, eu morado Acredito o mundo por você Mas você não me deu valor Olha, Bélia E aí, Bélia Ele, meu amigo, o Vito, esse casal é muita onda Eles são fãs da referência Bora, Mouze O Máuzi O Máuzi, o Rômulo O Biel O Ítalo, o Equipe 5 E aí? Mas eu sei É quem te faz É quem te paga É quem bebe É o que morrer da sua cara E vou ver Você jurava e pediu Perdão Pode chorar E nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você É foda, Zé É foda, Zé É foda, Zé Como se fosse nada O FJ Produção Bora, produtor bagalho Agora tô no tempo sem saída E aí? Vem que ganha minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei É quem te faz É quem te paga É quem me paga É que coisa boa demais Vou voltar e vou ver Você jurava e pediu Perdão Pode chorar Pode sofrer O professor já tá na área E o curso vai começar O professor já tá na área E o curso vai começar Amor, te arruma Vamos pro Atalaia Atalaia é o caralho Presta pra eu nem ligo Hoje eu vou curtir O gordo e o tílio O gordo e o tílio O gordo e o tílio Vai, levai, levanta a mão Faz o sinal do bicetão Vai, levai, levanta a mão Faz o sinal do bicetão O pai tá on O pai tá on O pai tá on Vem, vem Vem, xérex E agora não vai chegando Geneta MT E o moral do som Daquele jeito A referência tá no ar O pai tá forte Tá pro crime Tá famoso e com o carvão O pai tá on O pai tá on Vem, xérex O pai tá forte Tá pro crime Tá famoso e com o carvão Vai, tá forte Tá pro crime Tá famoso e com o carvão O pai tá on O pai tá on O pai tá on Tá apaixonado Tá apaixonado Cabei curtir o gordidinho Que é rapidinho Cabei curtir o gordidinho Que é rapidinho Cabei curtir o gordidinho Que é rapidinho Começou no rock doido e termina no motel Começou no rock doido e termina no motel Ela jogou o golpe, não era tu que era esperto Ela só mudou a vítima, te liga no papo reto Tu caiu no golpe, o gordo e o dinho Tu caiu no golpe, o gordo e o dinho Igual o meu mesmo, só muda a vítima Muito cuidado, moleque Muito cuidado, moleque Mulher, mulher, o golpe tá aí Cai quem quer Essa é a música do Biel agora Muito cuidado Começou no rock doido e termina no motel Toma, 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 morra E ninguém segura o lonado de ver agora Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado Leonardo Oliveira falou pra mim assim Eu quero ver alguém me ganhar pra fazer caqueado agora Vai no caqueado, caqueado, caqueado Tinho em gordo, tô na arioque Tá desfiado, tinho em gordo, tô na arioque Moleque doido, ué! Moleque doido, mostra como é que faz Vai! Moleque doido, mostra como é que faz Ué! Acha como é que é? Acha como é que faz? Acha como é que é? Acha como é que faz? Sal, sal, sal É o Morada! Vai de mal no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Passou o verequete nele, bora! DJ Ute é o brabo, boa! Moleque doido, é moleque doida Só um cuzão, só um camelão Só um cuzão, só um camelão São os quatro caras que a bandida se amarram São os quatro caras que a bandida se amarram É o Márcio Cid, os caras doidos O Sapinho, o Leonardo de Veira O meu parceiro O Mouse E aí, meu parceiro O Romulo da equipe 5 Meu amigo Juninho, o Palhada O Biel O Vitor da BN E o Márcio da Tec E o Bora, Bola, GDK E o Bodo Rio Tinho E o Bodo Rio Tinho É, Rodrigo 1x0 em cima do Pai Sandu é muito bom, moleque Rô Rô Vai lá, mano São os quatro caras que a bandida se amarram São os quatro caras que a... O Dinho falou É, o Nicolas não joga porra nenhuma, mano E o Bodo Rio Tinho E o Bodo Rio Tinho E o Bodo Rio Tinho Ele tá muito bravo, moleque E o Bodo Rio Tinho E o Bodo Rio Tinho E o Bodo Rio Tinho Se ele não te quer Ele tá fazendo o que tá perdendo o seu coração Não mete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera O rock tá desviado, o grave tá pipocando Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando Gordidinho tá tocando, eu tô com o Dinho e o Gordo Gordinho e o Gordo, eu tô com o Dinho e o Gordo Essa música é mais uma com a marca, o de o Brabo Tanto o Gordinho e o Gordo, o show é O ritmo envolvente, então eu Agora eu vou curtir, agora eu vou curtir Agora eu vou curtir Agora eu vou curtir Bandido não ama, bandido não ama, bandido não ama, bandido não ama A referência tá na área e vai detonar A referência tá na área e vai detonar E vai detonar, e vai detonar, e vai detonar E vai detonar Vai, fogo, fogo, fogo DJ Ud é o brabo, porra Vira, vira Cê tem meu arrasado, mano, não é voltado Cê tem pisadado, cê tem gigante Homem, madalhete, me chama DJ Ud é o brabo, porra DJ Ud é o brabo, porra Vira, maria de armada, dentro do banheiro Embaixo do chaleiro, tô na sua cama Madalhete, faz a pera Madalhete, faz a pera Então tô Explode o bagulho Quando eu faço que rai-lux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro isso É muita onda Não gosta de cavalo, só dá minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim Gostam Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Babelha Piste, tá na área, Zambi E aí, Bruninho, já tá na área Bruninho, já tá na área Para então As palminhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do palco Bora, Bruninho Tá na minha rai-lux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Gostam Gostam de gasolina Gostam de gasolina O Bruninho Zébala Gostoso 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 Gostoso, sou foda, gostoso, sou foda Faz o Cakiaba, bem imaginado Gordo Iudinho, Totófico, decide quem seus filhos Gordônginho can topku decide que isso é o jantar Missouri A IGNOT freshmen, esse é o DJ Paulinho Tchau, tchau. Vem, vem, vem A Bale, vai, vem Agora, agora, já Faz o cateado, cateado, cateado Olha o aquecimento, olha o aquecimento E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento Faz aquecimento, aquecimento das mulheres Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento Já já tem Dini Gordo, lá no Calabazur Festa até 4, 5 da manhã E a gente vai pra lá agora Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel 5, 4, 3, 2, 1 Sinto saudades Eu só queria uma chanta Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus momentos Que é a próxima atração Já tem muitas atrações pra rolar por aqui Por esse louco amor Não pago o preço que for Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Eu quero ver a moreninha descendo Descendo, eu quero ver a moreninha descendo É vulgar na dona de casa Vou a cada foto, quero pra surrada Que hoje é dia de balada Com minha vontade pra sair então É vulgar na dona de casa É vulgar na dona de casa Vou a cada foto, quero pra surrada Assim, 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 assim Que comienza a fiesta Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Sal, sal Essa galera é uma tremenda Panelinha Lá os puxa saco Vem embora E essa aqui é minha saideira Daqui a gente vai direto pro Calama Azul Sabe por quê? Sabe por quê eu voltei? Não tinha como Prepara o Calama Azul que eu tô chegando Vem na solidão sem você E o detalhe, as mulheres não pagam a noite toda De novo E vai ser bagulho doido, já já Meu amor, vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar E o produtor dos Vingadores do Brega Dar de presença Eles estão aqui, ó Vem amor Chama, chama Vem aqui Chama, chama Vem ela Tem que ser bola A TX já tá mil grau A TX já tá mil grau O guardada tá mil grau A TX já tá mil grau O Juninho tá mil grau Começou no crocodilo, começou a bagaceira A TX do Cidé Rock doido, rock doido Bora, Sapinho Sal, sal Alô Márcio da TX Alô Márcio da TX Meu irmão, pelo amor de Deus É TX já tá mil grau É TX já tá mil grau Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe Gordo e de impressão Essa galera que enlouquece em Os brothers Quando os brothers Os brothers E meu coração é super forteiro Essa galera enlouquece com essa E essa aqui Foi a nossa apresentação Vou passar a bola aqui pro som da casa Daqui a gente vai direto pro Calama Azul Festa até 5 da manhã por lá E a referência tá chegando Bora lá Pedir pra parar Parou Tchau Tchau